Olá, bom dia. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Indaiatuba, em São Paulo, onde entrega moradias do programa Minha Casa Minha Vida, às 11 horas da manhã. Ao mesmo tempo, vão ser entregues residências nas cidades de Luiz Eduardo Magalhães, Camaçaria e Salvador, na Bahia, em Timon, no Maranhão, Campo Mourão, no Paraná, Calcaia, no Ceará, além de Itu e Jundiaí, também em São Paulo. Ao todo, são mais de 7.800 casas entregues hoje. E nesta quarta-feira pela manhã, os ministros que compõem a junta orçamentária do governo federal se reúnem aqui no Palácio do Planalto, conforme está previsto na agenda do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. E hoje, ainda, também, acontece o segundo dia da reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde, que debate o papel do controle social no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus. João Pedro Neto, direto do Planalto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.